Oi lindos, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui sem muita edição, sem nada porque eu vim fazer só um videozinho pra apresentar a vocês sobre o desafio nacional Sim, gente, então o que é o desafio Leio Nacionais? Bom, desafio Leio Nacionais, acho que o próprio nome já diz que é um desafio pras férias que vai contar com participação de vários blocos literários e tem que escolher 10 livros, sendo que no mínimo 2 desses 10 livros têm que ser nacionais para ler durante esses 30 dias de feiras vai começar o dia 1º e vai até o dia 30 de julho Certo? Então eu fiz a minha escolha pra quem ainda não acessou sobre o desafio e quer saber as outras regras, quer saber como participar e tal e eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição pra vocês verem quais foram as minhas escolhas e a minha participação desse vídeo Bom, então o que eu quero deixar claro são os livros que eu escolhi Então vamos pegar a lista Amazônia O Arquivo das Almas O Alegre Dramático O Mago de Camelot Era Uma Vezinha a Primeira Vez Jaro de Cílaba Rubra O Coração dos Heróis Mundo das Sombras Crônicas dos Senhores do Castelo E Armanon e Eu Nominico Então tá aqui, todos os livros escolhidos Pronto Bom, então gente Depois de todos os livros escolhidos Eu vou falar um pouquinho de cada um Beleza? Bom Primeiro É Senhorista Castelo Senhorista Castelo O Poder Verdadeiro Livro 1 Ele é um livro nacional Eles foram feitos pelo Genoris Que é Gustavo Tereze E Gustavo Girardi Eles vivem em Curitiba E eu vou ler um pouquinho da sinopse pra vocês Em um passado longínquo Um conflito épico foi travado em todo o multiverso Para garantir o futuro e o equilíbrio de todos os reinos Um grupo de combate especial Cala a boca pessoal que tá lá fora De um combate especial Chamado Senhores do Castelo Foi criado Depois de anos de guerras devastadoras Os Senhores do Castelo conquistaram a vitória E por mais de três milênios Eraram pela harmonia e pela prosperidade Nos quatro quadrantes do multiverso Mas a paz fica ameaçada Quando a princesa guerreira Larissa E seu companheiro androide Tentam reativar a magia ancestral do clomo negro Um atervado de grande poder Em meio a perseguições por seres grotescos E por um terrível peiticeiro O caminho da princesa cruza Com os de dois poderosos senhores do castelo Daguer Tachir Sei lá como se fala Um pistoleiro com praceletes mágicos E Kulat Um cavaleiro que manipula a energia Desde início então Uma letrizante Chamada em que habilidades de guerra Magia e tecnologia Desistiram o destino de todo um planeta Para quem você Se alguém percebeu Ele parece mesmo Star Wars Acho que foi proposital Ou não Dos autores Agora Outro livro nacional Que eu escolhi Foi Armanon O Quinto Aliado De Arthur Bastos E Álvaro Pereira Tá Eles vivem Um vive em Brasília E outro vive em Recife Então Esse livro Eu vou ler um pouquinho aqui Nesse nacional Uma guerra tem início Mas nem todos os inimigos Estão declarados Alguns agem nas sombras Armanon É o continente com várias raças Onde a paz está ameaçada Magos, guerreiros e sacerdotes São apanhados por isso do rubilhão Até mesmo os vervons Que ocupam as florestas mais seguras E os nirox Em suas cidades subterrâneas São conclamados A unirem Suas forças Junto Eles margem-nos Para tentar afastar o mal Que se abate sobre o continente Porém O conflito pessoal Entre eles É apenas o menor dos problemas Drama com mistério Guerra Suspensa Aventura Traição E amor São temperos constantes Neste belo livro Se eu não me engano Ele é uma coleção Acho que tem continuação Eu ainda não li Então eu não posso dizer muita coisa Bem O terceiro livro Eu vou falar de Seguindo ainda nesse Nesse sentido Ficção científica É Amazônia O Arquivo das Almas Tipo ao Fábio Que eu ganhei de cortesia Porque ele é ator parceiro Do nosso grupo E eu vou falar um pouquinho Aqui a respeito desse livro Em um futuro não muito distante Um casal de oficiais Britã e Helena Participam de várias Campanhas militares Em todas as oportunidades Lutam para defender A grande floresta amazônica Eles nem imaginam Que uma nova missão Irá lançá-los Na mais espetacular E perigosa das aventuras O grande enigma Começaria dentro da Amazônia Um lugar inóspito E assustador Repleto de mistérios E grandes perigos Após vários confrontos Se deparam com as cavernas De Avicínia Na Colômbia Onde encontram a origem De um verdadeiro mal E descobrem Antigos segredos Gravados Nas inscrições Culeiformes Registradas por outras Civilizações Prédiluvianas Essa obra Apresenta Uma incrível E surpreendente Relato Repleto de ação E mistérios Mais intrigantes Que qualquer ser humano Possa imaginar Bom Paulo Fábio Ele Notei um pouquinho Aqui falando Sobre ele Tá Tá bem aqui Falando sobre ele Não fala onde ele mora Mas vale que ele é louco Por filmes de ficção E aventura E que ele se inspirou Em Jonah Jones E Star Trek E Gonhas Para criar essa maravilha Que é esse livro Já saindo um pouquinho De ficção científica E vamos pro lado De mistérios Tem De Kizis E a Cites Que é autor Do Clube dos Imortais O Diário de Sílaba Rubra O Retorno das Bruxas Eu não sei Se esse livro É o segundo Ou é o primeiro Ou se é até É a mesma coleção Porque assim Como os outros livros Que eu comprei Crônicas Do Senhor dos Castelos Armanon Esse aqui Mundo das Sombras Eu comprei Numa promoção Do Subliminalino Que vários livros Estavam por desconto Então eu comprei Até mesmo Sem saber Que era um autor Desse Brasil Acontece que Esse livro aqui É realmente É uma continuação Do sucesso E da qualidade literária Clube dos Imortais Continuação E digo Sem medo Superação Bem Kizzi Ele vai repetir O intimismo Aqui Quem lê O Clube dos Imortais Vai se tornar Centro Mas vai obrigar Certo Então eu posso Continuar lendo Esse livro Porque eu não sou Obrigada A ler Clube dos Imortais Para ler esse livro Porque agora Que eu estava Aprender Eu não sabia Que era a continuação Bem Essa autora Ou autor Ganhou o prêmio Rachal de Queiroz Pelo Clube dos Imortais A Nova Quimera Dos Vampiros Mora em São Paulo É um autor boêmico E esse é o segundo romance Escrito por ele Bom Vou ler um pouquinho aqui Sobre o que diz Sobre o livro Acredite Não tenha medo Faça o seu Que a magia acontece Enxergue primeiro Que depois aparece Amor, morte e mistério Na ilha das bruxas Elania é uma jovem Sibila Rubra Que está aprendendo Para Que para crescer É preciso pensar Nas consequências Antes de fazer As próprias escolhas Ao mesmo tempo Suste que ameaça Capaz de por mim A antiga ordem A qual pertence Apostando que assim Garantirá a vitória Resolve se aliar Ao mal ainda maior O vampiro luar Continuando Essa Parte de fantasia Eu escolhi do meu parceiro Marcelo Hipólito O mago de Camelot A saga de Merlin Para coroar um dragão É, se vocês notaram Eu gosto muito de ficção científica Gosto muito de assuntos com bruxas E também com vampiros Anjos e demônios Tanto que a maioria Dessas escolhas Que eu faço De livro Está em cima Desse assunto Bem Marcelo Hipólito Ele é de São Paulo Também Já escreveu Vários outros romances Como Lúcifer O Primeiro Anjo Osiris Deus do Egito Fiat Funtas Tua Metamorfose Fúria dos Lobos Homens Também ator de ebooks Como Tula Han Os Carvalheiros Sem Cabeça E vários outros livros Também Tem toda a lista De livros Que ele participou E que ele escreveu No meu site Um só falareira É só ir na aba De atores parceiros Bom Vou ler um pouquinho Aqui sobre O que vai se contar O livro Mas só pelo título Vocês devem perceber Que vai contar Sobre Merlin Bom De uma infância Pobre e sofrida A irresistível ascensão Aos salões Dos grandes redes De um começo Sem esperanças Ao despertar De um poteína Inigualável E temido Merlin Venha se tornar O homem mais influente Da idade das trevas Convidente supremo Do rei Arthur E maior conselheiro Da corte de Camelot Misterioso E enigmático Amado E odiado Druida Monge E margo Na Britânia Do século V Da era cristã Abandonada Pela queda Do império romano A bárbara Dos invasores Saxões Merlin Surge Para impor Um novo tipo De rei A um povo Abatido Desesperado Operando Para sempre Não apenas O destino Dos britânicos Mas de duro A humanidade A saga De um homem Determinado A erigir De uma civilização De paz E justiça Em uma terra Devastada Pelo caos E pela guerra Impõe Uma aventura Épica E brutal Que equilibra Realismo Duro Com doses Amargas Continuando Mais uma vez Nessa linha Eu escolhi Esse aqui É internacional Até agora Eu apresentei Só nacionais Esse aqui É de L.J. Smith Que para quem não conhece Também é autor De Diários Vampiros No qual eu ainda Não li nenhum livro E ele escreveu O Mundo das Sombras Vampiro Secreto É o livro Número 1 Dessa coleção Vou ler um pouquinho Aqui sobre isso Amar nunca foi Assustador Ou proibido Uma sociedade secreta Formada por Vampiros Lobisomens Bruxas E outras criaturas Sobrenaturais Está entre nós Seu melhor amigo Pode ser um deles Seu namorado Também Mas o Mundo das Sombras Tem regras E elas não são Muito claras Não há problema Em casar humanos Ou brincar Com seus sentimentos É permitido Até mesmo Matá-los Apenas duas coisas São proibidas Os humanos Jamais devem saber Da existência Do Mundo das Sombras As criaturas Da sociedade Jamais devem Se apaixonar Por um humano Ou seja Eduardo de Crepúsculo Já perdeu Toda a maestria Do Mundo das Sombras Viola essas leis E as consequências Serão terríveis Essas histórias Contam o que acontece Quando as regras São quebradas Continuando ainda Da parte da fantasia Eu escolhi De David Maloof O Coração dos Heróis Que também É um autor Internacional Esse livro Esse livro aqui Tem uma história bacana Porque eu encontrei ele Na banca de revista E realmente Eu fiquei com muita vontade De ler E encontrei depois Ele em promoção Na Submarino Junto com Demais livros Que eu comprei Vou ler um pouquinho Aqui sobre ele A batalha entre Gregos e Troianos Não termina em chamas Há sofrimento Tristeza e redução No coração dos guerreiros Quando todos Acreditavam que as chamas Que engoliam Troian Eram a pior A se esperar Eis que Aquiles Possuído pelo desejo De fingar a morte Do seu estimado Patroclo Mata Heitor E arrasta seu corpo Durante onze dias Em sua carruagem Perto das muralhas Da cidade Nem o grego Ou Troiano Ousam impedir o feito A não ser o pai de reitor Priamo Rei de Troia Que precisa se despir Do seu orgulho E grandeza E se dirigir ao território Inimigo A fim de resgatar O corpo do filho Um poderoso romance Sobre a guerra de Troia Em que os humanos São muito mais Do que joguetes Na mão dos deuses E no qual os sentimentos Dispultam Acerradamente O domínio Sobre o coração De cada grande guerreiro Em campo de patata Bem esse aqui Foi a escolha Do meu livro Pro 5, 6, 7, 8 Esse aqui é o oitavo livro Da coleção Agora saindo um pouco Da parte de fantasia Porque eu só Apresentei pra vocês Ficção científica Fantasia E tal Eu escolhi Três outros livros Diferentes Bem Da minha autora Favorita Talita Rebouços Era uma vez Minha primeira vez Eu tava com muito tempo Querendo completar A coleção de Talita Rebouços No qual eu ainda não completei Porque toda vez que eu penso Que eu vou poder completar Talita vem E lançar outros livros Bom Esse aqui Talita Rebouços Pra quem não sabe Ela Lança Ela é a autora dos livros Tá sério Fala sério Fala sério Fala sério Mãe Fala sério Professor Fala sério Pai Fala sério Amiga Fala sério Amor Eu conheço Feriado Eu não tenho tudo por um namorado E tudo por um feriado Eu não tenho tudo por um pouco estar E eu não li tudo por um pouco estar Então me desculpa pelo meu primeiro erro Bem Toco do primeiro beijo E do beijo Que virou outro beijo E que virou outro beijo Que virou sexo Tá aí a primeira vez Mais do que especial Que faz pensar Sonhar Ruborizar Às vezes Mas não se engane O sexo é apenas um tema Que permanece Que permanece As histórias contadas aqui Você não vai encontrar Um manual Dicas Ou pílulas De alta ajuda Isso tem uns montes por aí Neste livro Estão as emoções E sentimentos De seis meninas Com idade entre 15 e 19 anos Antes e depois Do momento que deixaram de ser virgens Tereza Clara Fernanda Tuca Pathy E Joana Apesar de serem amigas de infância E morarem no mesmo condomínio Pensam de forma diferente Sobre a primeira vez Tem dúvidas Medos Angústias E anseios Diferentes E claro Tem primeiras vezes Muito diferentes Memoráveis Inesquecíveis Boas Horrorosas Só lendo pra saber Só lendo para quem sabe Se identificar Eu espero Tenho muitas expectativas Desse livro Ser bem bacana E ser bem engraçado Bem humorado mesmo Bem leve pra adolescentes Porque é o que se espera De Talenta Revolsos Continuando Essa linha De livros Sobre sexo Eu escolhi uma outra Bem mais picante Que foi Eu Dominique De Dominique Luxor Também é uma autora brasileira É uma dominatrix Pra quem não sabe Esses livros Ficaram Fizeram muito sucesso No mercado Depois de 50 pães de cinza E eu ganhei esse livro Aqui no Scoop Vou ler um pouquinho Aqui sobre eles É uma história real Tá? Pra lembrar O poder é todo meu Sou dona da minha casa Do meu corpo Do meu prazer E dona dos meus objetos Dona, senhora, madame, mistréis Rainha, deusa, dominatrix Dome, Dominique Formada em história E ex-funcionária pública Concusada Ela abandonou Uma confortável vida Convencional de classe média Pra dedicar em tempo integral As suas práticas De Sanumas BDSM E ao feitismo Até então Passa o tempo Que pontilhava Seu relacionamento Com amigos e namorados Desde a adolescência Com Dominique Luxor Dominadora profissional Ela exce controle Absoluto Sobre seus objetos Ou escravos Ou submissos Ou capachos Os homens Que procurou Dominique Envolve-se com ela Em um sofisticado Jogo de dominação E submissão É um jogo Com limites Previamente combinados Mas não há jogadas E saiadas Dentro desses limites Tudo pode acontecer A regra é muito clara E específica A dona Decide e executa O escravo Serve e obedece Física, mental E emocionalmente É um jogo Erótico e sexual E os envolvidos Sentem prazer De forma peculiar Eu, Dominique Apresenta relatos Veríticos De diferentes tipos De sessões De dominação E revela as ideias E inquietações De que uma mulher É, acima de tudo Senhora de si Bom, realmente Eu mudei de Clônica do Santo Castelo Para Eudominique Luxor Mas é porque Eu tive muita curiosidade Depois de 50 tons de cinza O que seria O que seria Realmente uma Dominique Luxor O que seria realmente O que leva realmente Uma pessoa A gostar desse mundo A entrar nesse mundo E ela vai realmente Explicar e vai falar realmente A verdade Sobre esse mundo Que não é Que o que 50 tons de cinza Mostrou que é só Superficialmente E por último Um outro livro meu Por último não E dando sequência Aos 10 livros Um livro do meu Parceiro também João Donizete O Alegre Dramar Ele mora em Goiás Que é Uma cidade em torno De Brasília Formosa Goiás Uma cidade em torno De Brasília Ele Cursou a escola de teatro Jair Mispas E nesse movimento Ele conheceu também A literatura E se encantou por ela Tanto que ele Escreveu o seu Primeiro livro Entre o lúdico E o real Ângelo Chega a cidade Chega ao Rio de Janeiro Incubrido de Algo nada Nesse aviador Tomar conta De um ateliê De um amigo Que vive no exterior Fascinado com a cidade Maravilhosa Percebe que existem Inúmeras possibilidades Além dos limites Do pelo E confortável Imóvel Em busca Dessas possibilidades Acaba encontrando Emprego Numa singela Lanchonete Sem imaginar Que nela Estaria Bené Cantor de São Perredo E Bom Vivente Do Carnaval Carioca Jovem, livre e ambicioso Angela mergulha Na inebriante Boemia Carioca E junto a seu novo amigo Passa a viver Num ambiente de samba Como um turista Um tese aprendicioso Observador Envolvido pelos Classes de Gustavo E com isso Eu encerro A escolha Dez livros Desse desafio Espero que gostem Da escolha Se tiver alguma mudança Que eu espero que não Tenham E realmente Acompanho Esse desafio Pelo blog Porque realmente Faz um desafio Muito grande Porque eu vou começar Apesar de estar terminando Entrando de férias No meu curso Da universidade Que eu vou estar entrando Num outro curso À noite E vou começar A fazer estágio de tarde Então realmente Meu tempo Vai estar limitado Para ler dez livros Em um mês Mas espero que vocês gostem E espero que vocês curtem E acompanhem Todas as resenhas E todas as coluninhas Desse desafio Que vai ser bem bacana E para quem quer participar Eu convido Mesmo que não tenha blog A entrar nessa brincadeira E deixar Comentários Deixar Indicações Links E qualquer coisa Para vocês Sobre se vocês gostaram Da brincadeira Se vocês estão achando O que vocês estão achando E tudo mais E boa sorte Para mim Que estou começando Esse desafio Obrigada